Menino, menino prodígio, que Deus te abençoe Me emociona neste momento Alô, Carcinho de Rom Fique à vontade Tô nervoso, hein? Desculpa Pra acabar o nervosinho, vamos logo fazer um Fá maior, então Vou entrar no clima do fundo de quintal Só pra perder o nervosismo um pouquinho É um óleo pra você, meu pai Ô Janu, ô Januário Olha só o que amarão pra tu, Janu Pra te fazer jantar o Janu Ô Janu, ô Janu Ô Januário Olha só o que amarão pra tu, Janu Bate na palma da mão, Gerard! Ô Janu Ô Januário Olha só o que amarão pra tu, Janu Pra te fazer jantar o Janu Ô Janu Ô Janu Januário Ô Januário Olha só o que amarão pra tu, Janu Pra te fazer jantar o Janu Januário, gente boa Bom de ondes de marola Pinta e bota e como zoa Também não pisa na bola Mesmo assim, meu bom Janu Meu copado, Janu Meu copado, Janu Olha só o que amarão pra tu, Janu Pra te fazer jantar o Janu Hoje é o Janu Hoje é o Janu Olha só o que amarão pra tu, Janu Eu vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Que vou te dar Uma pada mina Até pensar que vou te dar Uma pada mina Você não vai me comprar jamais Com sua propina Pois eu não me vendo moço Sou dono, seu osso Eu só não me inclina Mas se chegasse uma hora E provar que não é estriguina Pode ser que eu vá lhe dar Uma pada mina E até posso te dar pra ajudar Uma pada mina Eu vou pensar Que vou te dar Uma pada mina E até pensar Que vou te dar Uma pada mina Assim eu também vou pensar Eu vou pensar Eu vou pensar Uma pada mina Uma pada mina Até pensar Se vou te dar Uma pada mina Palma da mão 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 Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar esse amor Vai saber esperar a tua hora Quem continua sem medo Vai em frente e não se afavora Se na vida encontrar esse amor Vai saber esperar a tua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luz e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer, vai lá É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Vem com essa cabeça, mete o pé Valeu, Rafael! Essa tristeza demora Agora é o carinho material, valeu, Bergui Pode acreditar que o novo, o novo dia vai ganhar Pega essa cabeça, mete o pé Pega essa cabeça, mete o pé e dá na fé Manda essa tristeza demora Manda essa tristeza demora Pode acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora vai gerar Quem cultiva a semente do amor Se é que sente ou se ababora Se na vida encontrar esse amor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Se é em frente não se ababora Se na vida encontrar esse amor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora Chega o presidente Aí é que a gente não pode deixar Deixar de sonhar Guerreiro não gosta, a luta não gosta Porque ninguém vai poder atrasar quem nasceu Pra vencer É dia de sol, mas não tem aloxadão Pode morrar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que brotar Dá-me um cacique de ramo, gente Pega a sua cabeça, mete o pé e dá na fé Manda essa tristeza demora Manda essa tristeza demora Pode acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Pega a sua cabeça, mete o pé e dá na fé Manda essa tristeza demora Pode acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Pega a sua cabeça, mete o pé e dá na fé Pega a sua cabeça, mete o pé e dá na fé Manda essa tristeza demora Pode acreditar que o novo dia vai ganhar Pega essa cabeça Pra bem longe da gente Pra bem longe da gente Mais uma vez na palma da mão Segura Pete o pé Essa música é uma homenagem Ao nosso poeta Mário Sérgio Que Deus o tem em bom lugar E a todo mundo que tem que dar continuidade ao samba Alô, fundo de quintal Pega essa cabeça Pega essa tristeza Pega essa tristeza Pega essa vez no pé e vai na fé Pega essa tristeza e morra Pega essa tristeza e morra Não acredita que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Qual é o cacique? Clareou Oh, 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 oh Faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim No mundo a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra mim não tem jeito E se não teve jeito Ainda não chegou Ao fim Mantenha fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então o remédio é de estar Alô patrão, não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota Enfrentar E aqui Deus prometeu Jamais faltou Na hora certa O bom Deus dará Deus é maior Deus é maior Maior é Deus Quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior A maior é Deus Quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode adorar uma noite Durá-lo, chacal Mas um novo dia Sempre vai raiar Tem quando o belo de esperar Cacique A vida é pra quem sabe viver Procure aprender Procure aprender A arte Pra quando um apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz pra quando um apanhar Deus é maior Maior é Deus Quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus O que seria do mundo sem Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo acabou Pode adorar uma noite Durá-lo, mas um novo dia Sempre vai raiar E quando o belo de esperar Clarião! Quando o belo de esperar Clarião! Oh! Oh! Salve o grupo Frio de Quintal Salve a galera do samba Clarião! Salve quem ama a vida E quem acredita na sua vitória Salve o povo brasileiro! Clarião! Clarião! Oh! Clarião! 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 Oh! 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 A dover maior! A dover maior! Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Eu não desvilei a cortela Só pra contrariar Cuida a cara na janela Só pra contrariar Eu não quero doer só Só pra contrariar Eu não fui mais na favela, ou pra contrariar Eu desvelhei na portela, só pra contrariar Usa a cara na janela, mas só pra contrariar Eu não fiz nada, fala meu compadre Contrariei, contrariiei, sabendo que ainda era mais belo Tinha malandro ligado na tela, nunca deu moleque, nunca deu trela Contrariei, revelando segredos que não se revela Mas só pra contrariar, ela aí, e olha só Eu não fui mais na favela, só pra contrariar Eu desvelhei na portela, só pra contrariar Usa a cara na janela, só pra contrariar Eu não fiz nada, fala meu compadre Eu contrariiei, e acho que nem um bico na canela Desprezando que todo mundo zela, como o tronco joia, escultura motela Contrariei, mas essa castidade abria a vivela Mas só pra contrariar, eu não fiz nada, fala meu compadre Eu não fui mais na favela, nem eu Eu não, eu não desvelhei na portela, mas essa castidade abria a contrariar Usa a cara na janela, só pra contrariar Agora a favela, agora a favela Eu nem sabia o que ia cantar Mas aí Quem não tem castelo, não carrega trança Quem não tem amor na Bahia, não manda lembrança Mas quem não tem castelo, não carrega trança Quem não tem amor na Bahia, não manda lembrança Quem não tem castelo, 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 não manda lembrança Olha o Samazinha, olha o Samazinha O seu carinho, olha o Samazinha Olha o Samazinha, olha o Samazinha Cadê você? Olha o Samazinha, olha a que tá na hora Cadê a lua? Olha o Samazinha, olha o Samazinha Olha o Samazinha, olha o Samazinha É de uma brasa, venha comigo Vamos pra casa, amor Se eu brilho, olha o Samazinha Cadê você? Olha o Samazinha, olha o Samazinha 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 Pediu pra parar! Obrigado, cacique! Fui lá na bainha de São Salvador Me criei umas chaves em canto de lá Voltei pro meu rio no meu redentor Pra ver meu amor que é lá de Irajá Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar Te abraçar Mas dá vontade que tudo senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Vem sem pelo nosso senhor do bom fim E trouxe uma vida pra te abençoar E tive a certeza que assim é assim Um longe do outro não dá pra ficar Vem cá, vem cá Não dá pra se parar Eu vou seguir a trilha do amor Enquanto essa paixão de guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir nosso senhor Onde você quiser não estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Fui lá na Bahia de São Salvador Fiquei umas chaves em canto de lá Voltei pro meu rio no meu redentor Cadê meu amor que é lá de Irajá Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te amar, te abraçar Alô, Didi Mas dá vontade que tudo senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Vem sem pelo nosso senhor do bom fim E trouxe uma vida pra te abençoar E tive a certeza que assim é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá, não dá, não dá pra se parar Eu vou seguir na filha do amor Enquanto essa paixão me levar Enquanto essa paixão me levar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na filha do amor Onde você quiser não estar Se você não dá pra ficar Não dá, não dá, não dá pra ficar Eu vou seguir na filha do amor Filha do amor Enquanto essa paixão me levar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na filha do amor Onde você quiser não estar Deixa o coração me levar Ninguém sabe a mágoa que travo No peito que me vejo sorrir Desse jeito nem sequer sabe Da minha solidão É que meu sangue não me ajuda a vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver desta vida Do jeito que ela me leva Ninguém sabe a mágoa que trago No peito que me vejo sorrir Desse jeito nem sequer sabe Da minha solidão É que meu sangue não me ajuda A vida que me atou Vai passando esquecida Vou viver desta vida Do jeito que ela me leva Então vamos falar de mulher Namorando dinheiro Do batuque do sorrir até do padeiro Mas não falei da vida Que você não sabe o que a gente já passou Moço ouvei a decisão A conversa não para O batuque faz com a sua tristeza se cala Eu me avesso a vida Do jeito que ela me leva É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito Ninguém está sem água que trago No peito que me vejo sorrir É desse jeito nem sequer Sabe da minha solidão É que meu sangue não me ajuda Na vida a minha dor Vai passando esquecida Do jeito que ela me leva Então vamos falar de mulher Namorando dinheiro Do batuque do sorrir até do padeiro Mas não fale da vida Que você não sabe o que a gente já passou O moço ouvei a decisão O braço não para O batuque mais moda Tristeza se cala Eu leve essa vida Do jeito que ela me levar É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer A pureza da flor E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Vou contar com você amor Pra chegar Seja onde for Encontrar no cais Um lugar de paz Para nunca mais Vão viver com a dor Vou contar Com você amor Pra chegar Seja onde for Todo desamor E a desilusão Não tem mais lugar No meu coração Se eu puder Se eu puder Entrar No teu coração Você vai me dar Razão A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Verdadeiro amor A pureza A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Eu disse a pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Verdadeiro amor 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 A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Quem é que quer ver o Brasil melhor O cacique lotado O grupo furo de quintal Quem é só eu sou eu Quem é da vila da feia Quem é de ramos Quem é de pilares do meio Madureira Quem é que tem sem Deus Quem é que quer dinheiro Quem é que quer trabalho O samba o mês inteiro sem parar A pureza da flor E o teu cobertor Verdadeiro amor É que o seu cobertor É que o seu cobertor O samba chegou agora É que o samba chegou agora É que o samba chegou, 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 chegou É que o samba chegou, isso é o maior, isso é o maior A rainha que ela é, isso é o maior, a mulher Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador O marinheiro, o marinheiro O pedi-se no Aladar O povo não viu o Aladar Que foi o palácio do mar Eu não sou daqui Eu não sou de lá Eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador E aí gente O marinheiro, o marinheiro O pedi-se no Aladar Tome do navio O palácio do mal O marinheiro, o marinheiro O que pedi-se no Aladar O põe o tom do navio Tome nó, tome nó, tome nó mulher Anindo Cruz, Chá de Pilar de Mauro Júnior Meu samba tem muita ché Quer ver, vem dizer no pé Escute o som Tem samba até de manhã Pra curar o desamor E a tristeza afastada Você que nunca salvou Se liga, tem que sambar Meu samba é de arelê Tem samba, não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é bom de aturar Tem um dor de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca salvou Se liga, alô bateria! Vem ver, o meu samba é assim Amor, amor, amor Pode provar, mulher! Vem ver, vem ver O povo cantar Vem ver, o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Meu samba tem muita ché Quer ver, vem dizer no pé Escute o som! Amor, 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 amor É a tristeza afastada Você que nunca salvou Se liga, tem que sambar Meu samba é de arelê Que dá um balão que é barato Na hora do vamos ver Meu samba é bom de aturar Tem um tom de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca salvou Fundo de guitarra! É isso, Anneli! Amor, amor, amor Vem ver O meu povo cantar O meu samba é assim Amor, amor, amor É que eu sou malandro Paduqueiro Cria lá do morro Do salgueiro Se não acredita Vem ver o meu samba pra ver O couro, Michael Vem ver o meu samba é assim Vem ver o meu samba é assim Vem ver o meu samba é assim Cria lá do morro Do salgueiro Se não acredita Vem no meu samba pra ver O couro, Michael Laroyer, Laroyer Mojo, Barra, Chef Salve o povo de fé Me dê licença Eu vou pra rua Que a lua me chamou Refletindo em meu chapéu O rei da noite eu sou No palco Sobre as estrelas De mil branco Morde a treze e a ta Malandro Descendo a ladeira Lolo, Carlos Lá ginga No pibolô No pé Pra se viver de amor Pelas calçadas O mestre sarra Das madrugadas É filho da sorte Eu sou Dentro só pra ver O palco Gira sorte, gira mundo Falando, deixa girar Quem das cartas sou eu Pode apostar É filho da sorte Eu sou Dentro só pra ver O palco Gira sorte, gira mundo Falando, deixa girar Quem das cartas sou eu Pode apostar O samba O samba Bate o meu povo A cantar Dia a dia Parei, bará Eis minha filosofia Nos braços da boemia Me deixo levar Eu vou Por tempos e vielas Chegou O varão das favelas Quem me protege Não dorme não Meu santo é forte É quem me guia Na luta de cada manhã O mensageiro da paz Canta meu cacique de rama A cantar O barão do que? Vamos Salgueiro Vai Vêrelo Vai É que eu sou O barão do que? Salgueiro Valeu A rapaziada da Imperatrilha O pôde né? Olha o cacique de rama Dá palma, dá palma, malandro, batuqueiro É que eu sou malandro, batuqueiro Cria lá do morro, do salgueiro Se não acredita Muito obrigado, Fúlio de Quintal O Birani, Sereno, Mário Sérgio Mário Sérgio também, viu? Vira presidente, Ronaldinho Ademir Batera E Mário Sérgio, que Deus o tem em bom lugar O Wallace, meu parceiro da Tinga E a todo o povão que frequenta o cacique de rama A galera do samba A galera da Imperatrilha, Bodinez, Portela Bagueira Mas eu sou salgueiro de coração E pedindo incêndio de cantar Vai! É que eu sou malandro, batuqueiro Cria lá, Ronaldinho Batuqueiro Pedi o papará Muito obrigado, Fúlio de Quintal Meu chão, meu chão Oi E esse plantão, por favor Eu quero fazer uma homenagem a esse Tome ricona, meu chão Tomei, Grande Tapa A paz do Senhor A paz do Senhor Eu sou do marcado, eu sou da coelha A paz do Senhor E ela pergunta, mas não tem resposta A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor 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 E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor E reza por mim, que força, salpando A paz do Senhor Mas mamãe foi baiana festeira, papai foi grande de bagoteiro aí Mamãe foi baiana festeira, papai foi grande de bagoteiro aí E mamãe... Alô, Ronaldinho! E de São Paulo, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão Papai bateou E papai viu, mamãe? Amado a mão! Papai bateou Papai bateou Papai bateou Mamãe gostou Por isso eu aqui sou Mas papai bateou Mamãe gostou Papai bateou Papai bateou Papai bateou Eu aqui estou Amém da gente! Quem é a mãe aí? Um aplauso pra todas as mães que estão aqui no cacique Uma das mães do Rio de Janeiro Uma das mães da Leopoldina Uma das mães da Mangueira, da Imperatriz, da Corteira, do Império Serrano Da União da Ilha Vamos lá! Palma da mão! Obrigado a minha mãe, dona Leci Um aplauso pra dona Leci que ela tá aí Vamos lá! A mãe da gente é um caso diferente Muito mais que como a frente que não dá a voltar O que eu sei é que tudo o que eu sou Simplesmente é o resultado das coisas E mamãe me ensinou E mamãe me ensinou Que carne assada que se preza Tem que ter aquela dor Se não quer mandar embora Hoje não faça a hora com o seu amor Bom dia, boa tarde Com licença, por favor Tudo isso é o resultado das coisas Irmã, mãe me ensinou 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 das coisas Vamos mudar uma palavra, vai! Irmã, 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 Irmã... Vamos lá, roga a vida o cavalo, povo Quando o gato e ela chora Mas não quando sente a dor Que mamãe me ensinou Que mamãe me ensinou as coisas Que mamãe me ensinou É minha mãe, é uma flor As coisas que mamãe me ensinou As coisas que mamãe me ensinou Esse é o fundo chique, pau Como o mundo tem valor Que mamãe me ensinou Que mamãe me ensinou A galera do cacique Vinha chateão e as plantou As coisas que mamãe me ensinou As coisas que mamãe me ensinou As coisas que mamãe me ensinou Vai mandar o pacote Aqui na frente Ela Foi uma grande amiga que eu tive Uma pessoa humilde Sempre pra caramba A maior partideira desse país Me ensinou muita coisa Quero ver essa galera da Leopoldina Vamos lá Soca aí Soca aí Obrigado meu povo Foi eu, foi eu, foi eu Fiz mãos acordes Eu vou ser a pessoa humilde Não, você vem aqui É, eu vou ser a pessoa humilde Mas mamãe me ensinou Fui eu, fui eu. Tristeza, tristeza, foi assim Se aproveitando pra se aproximar Vai de mim, se não tem um pandeiro E o tamborim, pra ajudar a marcar E o tamborim, pra ajudar a marcar Fui eu, com meu sorriso aberto E o paraíso, pra mim, a vida melhorar E o Rudolph, tô meu tiro E o tamborim, pra ajudar a marcar E o tamborim, pra ajudar a marcar E o ar a vida em aflzdra Da pigate E o ar a vida em aflzdra E o tamborim, pra ajudar a marcar Sampa ali, sampa ali, sampa lá Leh, rei Glorrui a pressa Lati, glori token,drop assim Fui ó violão Fizão com os acélites Fizão com os ad chapters No meu coração já foi uma vida Vale, Ronaldinho! Quase que sofri... Oh, beleza, Desci! Quase que sofri... Quase que sofri desilusão, beleza? Se eu não só fui assim Se aproveitar pra tentar Se apuraçar a gente vem Se não fosse o que eu quero cantar Pra ajudar a marcar Meu tamanho, pra ajudar a marcar Vamos eu! Nossa Senhora! O paraíso perto A vida a melhorar Falando desse tipo de batata Dica que jeito vai Sabem, vai, é, vai Se revelar a vida em alto E imagine-se pra quê? Pra revelar a vida em alto Pra revelar a vida em alto Vada, meu povo! Vem! 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 Você é fundo de quintal, é pagode pra valer Olha aí, pode crer O que é isso, meu amor? Venha me dizer Você é fundo de quintal, é pagode pra valer O que é isso, meu amor? Obrigado ao meu povo do Rio de Janeiro Obrigado ao meu povo de outros estados que estão aqui, valeu! O que é isso, meu amor? Venha me dizer Você é fundo de quintal, é pagode pra valer Muito obrigado! Muito obrigado! Olha o som, olha o som Só quem é? Toma da mão, toma da mão, toma da mão E ele é ele Nossa senhora! Obrigado, cacique! Um serviço de alfabalã O que é isso, meu amor? O que é isso, meu amor? Quem amém já me deram calor Amanhã vai trazer o fogô Mas é toda a favela inteira Só como eu que guia que você é uma teira E as vestícias do céu do calor Caros, caros! Mas ele é o amor desse fogô Cada bala é esse calor O cacique é a raiz E o que é o que é isso, meu amor? Mas é o povo mal na bandeira E o aviso é o que é uma bandeira E o céu do caro sopa 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 E o que vale é o preço da feira E na hora de televisão brasileira Está em agente com a sua bandela É que já foi todo mundo E faz o esforço com tudo Quer viver o bem? Não, 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 não Está nascendo um novo Alô, Paulo Henrique Muito obrigado, Marquinhos, Maldrini Está nascendo um novo Galera do São Macote Vou no pó da bandeira Vou no pó da bandeira Vou no pó da bandeira Não serve o sujeito para nós E, amigo? Vamos no pó da bandeira Quem avisa? Zé do Caroso Amanhã vai fazer o alvoroço Olha toda a bandeira Rinde! Acordo, eu queria que fosse A bandeira Que existisse outro Zé do Caroso Pra dizer Para o tomado desse posto Que na cor do ar é escoloso O cacique é raiz É bandeira Mas eu corro no pó da bandeira Que uma velha Que o Zé trabalha Atalha Malha o preço da feira Só daqui a televisão Pra se ver Estraia o meu corpo Com a sua novela É que o Zé Põe a boca no mundo Faz o discurso profundo Ele tem o meu bem Na favela Ela se ama o líder Mas eu corro no pó da bandeira Alô, com o braço do alemão E eu abraço o meu carinho Vamos lá Eu corro no pó da bandeira Alô, com o braço do alemão Eu corro no pó da bandeira Vamos lá, Alô Que saudade! Que saudade! Que Deus abençoe vocês Saúde, prosperidade, caminhos abertos Peçam pra quem já pensam Boa noite pra quem é de boa noite Axé, pra quem é do Axé Perci, patrimônio popular da música popular brasileira E a nossa signo é um símbolo